Quem tem melasma sabe que tratar a pele não é fácil. Às vezes a gente quer fazer um rejuvenescimento, quer fazer um laser novo e aí o dermato te barra, não é? Porque a gente sabe que alguns tratamentos podem piorar a mancha. O tema de hoje é melasma e flacidez. Vamos ver o que a gente pode e o que a gente não pode fazer? Pessoal, eu tenho melasma, vocês sabem disso, e eu quero compartilhar um pouco com vocês a minha experiência do que pode e do que não pode. Melasma é uma mancha, a gente está cansado de falar aqui, que é uma mancha que não tem cura. A gente vai ter que conviver e tratar ela por toda a vida. Mas e aí? O tempo vai passando, a gente fica mais velho, a gente precisa de algo para tratar o nosso colágeno, as nossas rugas, não é verdade? Para começar, a gente tem que pensar que tudo que vai esquentar a nossa pele e promover um calor muito intenso por muito tempo, não pode. Quer um exemplo? Radiofrequência. Radiofrequência, gente, é um aparelho em que a gente aplica na pele durante 20 minutos, um calor super intenso para estimular a produção de colágeno. Durante 20 minutos você aquecer a sua pele? Não pode. Outra dúvida, laser de CO2 fracionado ou laser herbe fracionado? Pode ou não pode? Quando a gente aplica o laser, existe um aquecimento e uma leve queimadura na pele, intencional, que vai produzir colágeno. Mas, gente, a pele fica ardendo, quente, queimando por pelo menos meia hora. Isso pode estimular uma piora do seu melasma. Então, laser fracionado não pode. E o que pode? Tratamentos em que a gente consiga estimular colágeno com o menor nível de calor e de aquecimento possível. Quer um exemplo? Algo que eu gosto muito e que eu faço para cuidar da minha pele? Microagulhamento robótico. Por que que pode? Microagulhamento robótico é um aparelhinho que emite microagulhinhas de ouro dentro da nossa pele. E lá emite a radiofrequência. A gente consegue personalizar na máquina o nível de intensidade da radiofrequência que a gente quer. Em determinadas zonas onde eu tenho medo de piorar o melasma, eu posso até zerar essa radiofrequência. Existem parâmetros específicos para tratar o melasma. Qual que é a vantagem disso? Eu consigo, com esses micro canais formados na pele por causa da penetração da agulha, eu consigo colocar ativos ali que vão clarear o meu melasma. E a radiofrequência que é estimulada lá dentro vai produzir colágeno. Então o microagulhamento robótico pode ser feito direitinho. Outro tratamento muito bacana de se fazer para quem tem melasma e flacidez é o Sculptra, chamado de ácido polielilático. O que que é isso? Isso é um produto que eu injeto na pele. A gente injeta onde? Nas áreas que a gente quer dar um efeito lifting. Então eu aplico nessas regiões laterais o Sculptra, um líquido feito de ácido polielático que vai fazer a sua pele produzir colágeno. A pele fica mais firme, mais intensa. Ela mesma vai produzir colágeno com durabilidade de dois anos. Não tem aquecimento, não tem nada. Risco zero para o melasma. Então a Sculptra pode. E para a gente fechar, tem uma novidade no mercado que se chama Ultraformer. É um ultrassom macro e micro focado. Pode ou não pode? Eu já contei aqui para vocês num vídeo, explicando direitinho como é que é o Ultraformer. Vocês podem até assistir depois. O Ultraformer é um aparelho que esquenta a pele na profundidade, lá na zona da musculatura. Existe um aquecimento intenso ali. E aí? Vai esquentar a pele para poder ter a contração da musculatura, para dar um efeito lifting. Mas e o meu melasma? O ideal é ver caso a caso. A maioria das pessoas gosta de fazer o Ultraformer para trabalhar esse contorno. Geralmente nessa área da papada, a gente não tem melasma. Então é uma área mais segura. Mas, se você quer fazer para tratar uma área da bochecha, por exemplo, que tem muito melasma ali, pode ser que seja arriscado. Você vai discutir com o seu médico se vale a pena experimentar, se vale a pena tentar ou não. Então, gente, o Ultraformer pode, mas com orientação do seu médico. Ó, esse foi um vídeo explicando o que você pode fazer para tratar com a acidez mesmo tendo melasma. Não desista de tratar sua pele. Não fique só tratando o seu melasma. Trate o seu envelhecimento também. Assim você vai ter uma pele mais bonita, mais firme e com menos rugas. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Eu quero ver se no próximo mês eu trago mais dicas para quem tem melasma. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!